Música Isto sim é uma seleção, entrosamento, agilidade, um time que está ganhando há mais de 20 anos. Materiais de construção Jardim Clarice, as melhores marcas e sempre o melhor preço. Atendemos toda a região. Faça seu orçamento. 3243-5857. Mercado e Açougue Jardim Clarice. Padaria. Açougue. Frios. Utilidades domésticas. Economize. Mercado e Açougue Jardim Clarice, na rua Júlia Matiz Domingues 979. Música Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faz em que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste primeiro momento, nós vamos fazer o rito da entrada das velas, que simbolizam cada dom do Espírito Santo. Primeiro dom, a sabedoria tem mais a ver com o sabor do que com o saber. Numa sociedade onde o número de suicídio aumenta de uma forma assustadora, onde cada vez mais se ouve, a minha vida não tem sentido. Nós, os cristãos, abrimos-nos ao dom da sabedoria, para aprender a saborear a vida, para saber de servir, desfrutar e agradar. Tudo o que está aí, saboreia a vida. Goza do bom sentido cada minuto. É preciso saber desfrutar a vida onde os outros não encontram sentido para ela. É preciso saborear a vida onde os outros apenas a consomem. É preciso saber para onde os outros correm primaciado. O dom da sabedoria consiste em reconciliar-se com a vida, para assim ser sabor e sal da terra. Saborear e vede como o Senhor é bom. Todos respondem, enviar, Senhor, o vosso Espírito de sabedoria. Enviar, Senhor, o vosso Espírito de sabedoria sobre todos nós, principalmente por todos os governantes dos povos, para que procurem a paz e o progresso. Cantemos a nós recebidos. Excelente o refrão. A voz desceis divina luz, a voz desceis divina luz. Em nossas almas acender o amor, o amor de Jesus Em nossas almas acender o amor, o amor de Jesus Tom do entendimento ou da inteligência Nós nos abrimos ao tom do entendimento Para conhecer a verdade de Jesus Cristo E chegar ao mais profundo da sua mensagem e da sua pessoa O dom do entendimento leva-nos a chegar à conclusão Que por detrás deste mundo maravilhoso existe o Deus Criador É o Deus de Abraão, de Jacó e de Moisés Escreveu o novo povo de Israel E encarnou o meio de nós em Jesus Cristo, seu Filho Através do dom da inteligência Que conhecemos a mão de Deus Onde outros têm apenas circunstâncias humanas Descobrimos que Ele é o nosso verdadeiro amigo E nele podemos confiar Mesmo nos dias da angústia O Espírito ilumina nossa mente e nossa tradição Bem-aventurados e silêncio de coração Porque verão a Deus Saborear e pede como o Senhor é bom Enviar, Senhor, o vosso Espírito do entendimento Enviar, Senhor, o vosso Espírito do entendimento Sobre todos os que procuram a verdade e o sentido da vida Para que encontrem a resposta em Ti A Deus Amém A nós desceis divina luz A nós desceis divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Espírito do Conselho Necessitamos o Espírito que nos ensine a viver as situações concretas da nossa vida Por isso, abraçamos ao dom do Conselho A vida está feita de incidentes E cada um deles traz a sua complexidade e dificuldade O dom do Conselho é a sabedoria em ação É o habituar-se a escutar a voz do Mestre Nas pequenas coisas da vida Se estamos em sintonia com Ele Se nos deixamos guiar pelos Seus conceitos Vemos a luz É Jesus Cristo que está sentindo a nossa vida É entre o meio das trevas da nossa vida Nos dá a luz E nos dá a força suficiente para avançarmos Senhor Saboreai e vede como o Senhor é bom Enviai o Senhor o nosso Espírito do Conselho Enviai o Senhor o nosso Espírito do Conselho Os responsáveis das igrejas Para que avancem no caminho da renovação e da unidade A nós descei divina luz A nós descei divina luz O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acertei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus O amor, o amor, o amor, o amor Já conhecemos o caminho Agora temos que percorrer Necessitamos que o Espírito nos dê força Valor, coragem, constância e perseverança Ao sentirmos esta força nova Sentimos-nos renovados interiormente E proclamamos ao mundo a nossa fortaleza Paulo vai mais longe e diz A força realiza-se na tranquilidade O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza Para nos cumprirmos sob o peso das dificuldades E para prosseguirmos com esperança e alegria O nosso seguimento de Jesus Cristo Saboreai e vede como o Senhor é bom Todos Enviai, Senhor, o vosso Espírito da fortaleza Enviai, Senhor, o vosso Espírito da fortaleza Sobre os que sofrem e lutam pela liberdade e justiça Para que se convertam em semente de libertação Cantemos A nós descei Divina Luz A nós descei Divina Luz O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acertei O amor, o amor de Jesus Dom da ciência Nós abrimos ao dom da ciência Para que nos ensinem a julgar retamente as coisas criadas E nos ajudem a fazer nosso o dom da criação O dom da ciência revela-nos a ordem da criação E por contraste a desordem que é o pecado Toda criação fala de Deus Porque foi Ele quem a criou Saboreai e vede como o Senhor é bom Enviai, Senhor, o vosso Espírito da ciência Enviai, Senhor, o vosso Espírito da ciência Sobre todos os que dedicam ao Estado e à investigação Para que ponham ao serviço do homem os avanços A nós descei Divina Luz A nós descei Divina Luz Em nossas almas acertei O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acertei O amor, o amor de Jesus Dom da piedade A piedade é uma virtude da família Abrimos ao dom da piedade Para nos sentirmos filhos de Deus E tomarmos consciência que temos o mesmo Pai O dom da piedade leva-nos a sentir a perdura A admiração, o afeto e a obediência para com Deus O Espírito leva-nos a tratá-lo por Abba Paizinho O dom da piedade é o dom da família Que abre o seu dom da fraternidade Até chegar a ser o dom da amizade Com os que estão ao nosso lado E o dom da hospitalidade Principalmente para os que são rejeitados por nossa sociedade Sejamos solidários uns para com os outros Saboreai e vede como o Senhor é bom Enviai, Senhor, o vosso Espírito de piedade Enviai, Senhor, o vosso Espírito da piedade Sobre todos os teus filhos Especialmente pelos que trabalham no mundo da dor Será marginalização para que sejamos testemunhas A tua misericórdia A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Dom do temor de Deus Dom do temor de Deus Este dom não se trata de ter medo de Deus Mas de ver um grande modelo De não o amarmos medo De não o amarmos como convém Somos impedidos a estar sempre insatisfeitos Procuremos procurando caminhar Procurando caminhar para a perfeição do amor Sem perder o privilégio da proximidade E recebemos pela encarnação Temos que recuperar o sentido de respeito E de adoração Que deve marcar a nossa relação com Deus Todo o temor de Deus É impedido É o temor que acaba com todos os medos Pois Cristo é o princípio e o fim E tudo lhe está submetido Saboreai e vivi Como o Senhor é bom Embreai, Senhor, o vosso Espírito do temor de Deus Embreai, Senhor, o vosso Espírito do santo temor E do grande amor sobre todos os homens Para que vivamos no mútuo respeito e solidariedade Amém, Senhor, o vosso Espírito do santo temor Para que vivamos no mútuo respeito e solidariedade E do grande amor sobre todos os homens Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus Celebração eucarística para a solenidade de Pentecostes Pela saúde de Gilmar Pardini, Lindauro Prados dos Santos, Alzira de Camargo e Alzira Lima Silva Pela alma de Solange dos Santos e um ano de falecimento de Rosalina Marques de Barros Irmãos, o Espírito Santo nos ensina o caminho Nos recorda e nos explica as palavras de Jesus Nos faz rezar e dizer Pai E Deus nos faz falar aos homens no diálogo fraterno E nos faz falar na profecia O dia de Pentecostes Quando os discípulos ficaram todos cheios do Espírito Santo Foi o batismo da igreja Que nasce em saída e em partida para anunciar a todos a boa notícia A mãe igreja e a mãe Maria saíram para servir As duas virgens, as duas mães Jesus determinou aos apóstolos Que não deveriam se afastar de Jerusalém Antes que tivessem recebido do alto a força do Espírito Santo Sem ele não há missão Não há evangelização Por isso, com toda a igreja A nossa mãe igreja católica Invoquemos Vem Santo Espírito Iniciemos cantando O Espírito de Deus Deus reforça sobre mim E assim caminhando eu vou A alegria Paz e amor Tudo que vem de Ti, Senhor Em mim broto Glória 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 eterna Glória a Ti, Senhor Glória 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 a Ti, Senhor Servir ao Senhor Com toda alegria Vinde e exultaremos Saber que o Senhor É Deus e Salvador E só a Ele Detencemos Glória 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 A Ci, Senhor Glória 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 A Ti, Senhor Vinde e exult priority O Espírito de Deus O Espírito de Deus Reposa sobre mim E assim caminhando eu vou Alegria, paz e amor, fruto que vem de Ti, Senhor Em mim fruto Glória, glória eterna Glória a Ti, Senhor Glória, glória eterna Glória a Ti, Senhor Servi ao Senhor Com toda alegria Vinde e exultaremos Saber que o Senhor é Deus e Salvador E só a Ele pertencermos Glória, glória eterna Glória a Ti, Senhor Glória, glória eterna Glória a Ti, Senhor O Espírito de Deus O Espírito de Deus repousa sobre mim E assim caminhando eu vou Alegria, paz e amor, fruto que vem de Ti, Senhor Em mim fruto Glória, glória eterna Glória a Ti, Senhor Glória, glória eterna Glória, glória eterna Glória a Ti, Senhor Glória, glória eterna Glória a Ti, Senhor Glória a Ti, Senhor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Como do Pai E a comunhão do Espírito Santo Que esteja sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuni no amor de Deus Queridos irmãos e irmãs Bom dia Bom dia Vocês estão bem? Graças a Deus Já peço desde já oração Já que o Maestro passou um pouco mal Eu tenho que voltar para casa E essa semana também O Padre sem voz Então eu vou pedir oração Para todos nós que estamos enfermos Muitas pessoas E esse mal tempo nos ajuda A ficarmos assim Contribui Tanto que nós possamos rezar Hoje eu estou um pouco mais de voz Estou feliz por poder estar bem Para celebrar para vocês Mas que possamos rezar Jante Muita pessoa doente E pensamos os dons Para que possamos prosseguir A nossa caminhada Porque sem Deus Nós não somos nada Vamos começar então Pedindo perdão a Deus Às vezes tem coisas na nossa vida Que nos impede de caminhar Às vezes tem coisas Que nos colocam para baixo Os nossos pecados são no Senhor É como se nós Nessa estrada da vida Regássemos uma mochila desnecessária Cheio de coitos É assim o nosso pecado Na nossa vida Então chega em determinado momento Que é necessário nós Pegarmos esta mochila E ver Vale a pena caminhar com isso Vale a pena ter tanto peso nas costas Podemos caminhar Sem peso nenhum Às vezes nós queremos Então pensamos a graça De nos livrar Tudo aquilo que nos impede De caminhar Retamente Que o Senhor Volte o seu olhar Para nós E nos ajude A fazer este exame De consciência Para sermos pessoas Melhores Para caminharmos A Jerusalém Celeste Com o coração Reto E disposto A obedecer A Deus Cantemos Reimblorando o perdão Quantas vezes Que estudo Pra mim O poder O saber A riqueza Qual mesquinho Parece O teu reino Se rejeito As migalhas Da mesa Senhor 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 Por nossa voz Tem de piedade Olhar por nós Por nossas mãos E o coração Tem de piedade Olhar por nós Quantas vezes Que estudo O desdê As sementes Deseiras Sentê-las Qual inútil Onde Parece O teu reino Se desconto Se desconto Se desconto O coração O coração Vem de piedade Olhar por nós Olhar por nós Se desconto Se desconto Vem de piedade Vem de piedade Glória Glória a Deus Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória o vosso nome nossos dons agradecemos glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus Senhor nosso Jesus Cristo põe e segue todo o Pai vosso Deus Cordeiro Santo vossas culpas perdoai glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus nós que estáis junto do Pai como o nosso intercessor acolhei nossos pedidos atendei nosso clamor glória a Deus 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 Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje Santificais a vossa igreja inteira Em todos os povos e nações Derramai por toda a extensão do mundo Os dons do Espírito Santo E realizai agora no coração dos fiéis As maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente, veio do céu um barulho Como se fosse uma forte ventania Que encheu a casa onde se encontrava Então apareceu línguas como se fossem de fogo Que se repartiram e posaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito o inspirava Moravam em Jerusalém Judeus devotos de todas as nações do mundo Quando ouviram o barulho Juntou-se a multidão E todos ficaram confusos Pois cada um ouvia os discípulos Falar em sua própria língua Cheio de espanto e admiração Diziam Esses homens que estão falando Não são todos galileus? Como é que nós escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos Medos e lamitas Habitantes da Mesopotâmia Da Judéia e da Capadócia Do Ponto e da Ásia Da Frígia e da Panfilha Do Egito e da parte da Líbia Próximo de Sirene Também romanos que aqui estão Residem Judeus, prosélitos, cletenses e árabes Todos nós os escutamos Anunciarem-os a maravilha da nossa própria língua Palavra do Senhor Graças a Deus O que deu? Vamos lá Traَّ Ret Suspíndia Espírito Senhor e da terra toda a face renovar vem virar em Vosso Espírito Senhor e da terra toda a face renovar bendizem a opinião para o Senhor ó meu Deus e meu Senhor o Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor e o Senhor são Vossas obras encheu-se a terra com as Vossas criaturas envia-lhe o Vosso Espírito Senhor e da terra toda a face renovar se tiras o seu respira da esperança e volta para o Vosso que vieram para o Vosso envia-lhe o Vosso Espírito e venha-lhe e da terra toda a face renovar e a glória para o Vosso que vieram e da terra toda a face renovar e a glória o Senhor o Vosso Espírito é o Vosso Espírito e alegre-se o Senhor em suas obras seja seja que agradável a república pois o Senhor é minha grande alegria envia-lhe envia-lhe o Vosso Espírito Senhor e da terra toda a face renovar envia-lhe o Vosso Espírito Senhor e da terra toda a face renovar leitura da primeira carta de São Paulo aos filhos irmãos ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser o Espírito Santo a diversidade de dons mas o mesmo é o Espírito a diversidade de ministérios mas o mesmo é o Senhor a diferente as atividades mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum como o corpo é um embora tenha muitos membros como todos os membros do corpo embora sejam muitos formam um só corpo assim também acontece com Cristo de fato todos nós judeus ou gregos escravos ou livres fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo que todos nós devemos de um único Espírito palavra do Senhor graças a Deus e a Deus e a ANGELA a Deus melhora a Deus Amém. 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 Fechadas por medo dos judeus Nas portas do lugar onde os reciclos se encontravam Jesus entrou e conduz-se no meio deles e disse A paz esteja com o suco Depois destas palavras Mostrou-lhes as mãos de um lado E então os discípulos se alegaram por bem do Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja com o suco Como o Pai me enviou Também eu os envio Depois de ter feito isso Sobou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoarmos os pecados Eles lhe serão perdoados A quem não perdoarmos Eles lhe serão retidos Palavra da salvação Glória a Vó Senhor Queridos irmãos e irmãs Espira fundo Cuidado que se afogaram Olha Não tem como Não tem como não se emocionar Com uma liturgia tão rica A igreja A igreja é muito sábia Ainda que muitos Não a entendam A igreja é muito sábia Enquanto Enquanto Sabe que o Padre chorou Jesus chora Tu nem aí Pode falar Padre chorão Padre criança Tu nem aí Chora Tu não vou me errar Mas quando a Lua Ela começou A cantar as sequências De pentecostes E para quem conhece ela Sabe o que que Ela passou Esses últimos tempos Eu não sei Porque eu acompanhei Gente como É lindo E triste ao mesmo tempo Porque as vezes nós vemos Alguém aqui A frente Mas nós não imaginamos O que a pessoa passa Por detrás E ela cantando Parece que ela estava entendendo Tudo aquilo que Ela vivenciou Esses tempos atrás Consolo Que a calma Essa menina Tempos atrás Estava desesperada E de repente Hoje ela vem e canta Para vocês lindamente Para nós lindamente E parece que ela estava Entendendo aquilo que Ela estava cantando Consolo E a calma Com uma voz assim Espetacular Hóstico de dar Doce Alívio Doce Alívio Que é triste Que as vezes Que as vezes saia o dia inteiro Entregando com o reino As vezes a família está esperando Uma resposta boa Sai para fazer uma entrevista Espera a semana inteira Para ver se vai chamar Parece que as crianças Ficam tudo né Será que papai vai conseguir emprego E de repente passa Dias Passa semanas Passa anos E o serviço não vem Porque está defesa para todo mundo Mas o Espírito é aquele Que nos dá um descanso Na aflição O que vamos E no calor A araja Nós precisamos entender A gente essa festa E essa solidariedade Que estão nos celebrando hoje Não ficar falando Na criptologia Seria bom né Porque tem que entender Precisamos trazer Na nossa realidade Aquilo que nós estamos Vim ensinando Tanta dor As pessoas vêm e dizem Olha o barulho Eu não estou aguentando mais Vou vagar Estão dentro da escola igreja Estão dentro da escola igreja Parece que nada Muda na minha vida E já em muitas vezes Nós não temos o esforço Para dizer não Fica Permanece Porque as vezes Porque as vezes parece que Não tem solução Se não É a fé Se não é o Espírito Santo Assoprar com o nosso ouvido Para dizer assim Ele vem de lá Era tudo mesmo E depois Nós escutando O evangelho cantado Vem te diga Dizendo isso Os discípulos Estavam todos Comendo dentro da sala Com a dor Da saudade Com a dor da ausência Daquela pessoa Que era a única Esperança deles De repente Ele entra Do nada E diz A paz esteja conosco Mas como ter paz? Se temos medo Se aquilo que estamos vivenciando Parece que não tem jeito Mas é bonito porque Quando Jesus fala Os discípulos se alegram Porque eles entendem Que realmente Nós vamos ter paz Nós não entendemos Mas nós vamos sim ter paz Parece que um olha Para o outro Todos com a mesma história Todos com a mesma dor E de repente entendem Com a doce voz De Jesus Dizendo A paz Esteja com vocês A paz Esteja E de repente O Senhor sopra O Espírito E aquilo se transforma Então nós vamos continuar Nós temos ainda muito O que seguir Porque Jesus estava aparecendo E durante quarenta dias Eu acho tão bonito isso Porque lembrem Quarenta dias O povo sofreu no deserto Quarenta dias Jesus sofreu no deserto E quarenta dias O Senhor apareceu Aos discípulos Na casa Porque talvez Eles não suportassem A dor da ausência Então Jesus É como se Não olhem Eu vou aparecer Nem que seja Um ou dois minutos Para eles Sentirem que eu estou Com eles Porque eu prometi Que eu estaria Com eles Até os confins dos tempos Eu prometi Só que Se eu me distanciar Por inteiro Eles não vão conseguir Compreender Porque Deus conhece A nossa fraqueza Deus conhece Que somos frágeis E Deus sabe Que nós vamos desistir Se nós não tivermos Pelo menos Uma centelha Dessa chama Que crepita No nosso coração Então é por isso Que nos quarenta dias Jesus aparecia E conversava com eles Dizendo Eu estou aqui Eu estou aqui Só que Por favor Jesus Dizia Não se afastem daqui Eu vou enviar O defensor Porque neste mundo Tem um acusador Que quer acusar vocês Dizendo que vocês Não tem jeito Que a família de vocês Não tem solução Mas esperem Aqui em Jerusalém Não saiam daqui Porque eu vou enviar O meu espírito O espírito da promessa Eu vou enviar E de repente Todos ali Naquela sala Juntamente com Maria Aquela que poderia Reclamar de tudo Da vida Porque perdeu O seu filho E ela permanece em pé Ensinando os seus Filhos Os seus discípulos A suportarem A espera E do nada É o que diz A primeira leitura Chegando o dia Porque quando Deus fala Acontece Desce o Espírito Santo E aqueles que estavam Com medo Aqueles que estavam Trancados Aqueles que estavam Distantes Começam a falar em outras línguas Só que gente Este falar em outras línguas É muito interessante E por que outras pessoas E por que outras pessoas Venham e se achegavam Porque entendiam o que Estavam falando Nas diferentes línguas Cada uma na sua Qual que é essa linguagem Que é derramada Do céu pra vós Porque a linguagem Nossa gente Ela é muito fraca A linguagem nossa Ela é muito limitada Somente a linguagem Do alto É capaz Do alto De atrair É capaz De unir É capaz De centralizar Aqueles que estão Desperços É por isso que Jesus Ele diz no Evangelho A quem perdoar Que os pecados São perdoados Quando os apóstolos Se abrem A este dom Que desce do alto Eles começam A compreender E falar A língua é o amor E língua é diferente Mas é É uma única Palavra Amor O amor É a única Coisa É o único sentimento Capaz De unir Pessoas Que pensam Diferente E todos Ficaram Regulados Trospitos E gente Como Está difícil Não é? Você está no PA São pessoas Tudo jogadas Você chega lá Com a estola Fica tudo Com o olhinho Para você Não tem O que a gente fazer Não tem Eu queria jogar Um pauta de óleo Dar um são dos enfermos Em todo Mas Não sabe Que não pode A gente não pode E você vê que Aquelas pessoas Eu preciso De ajuda Ou melhor Eu preciso De cuidado Eu só preciso De cuidado Gente Nós vemos as pessoas Só brigando Para não ter poder Quem quer ser isso? O que quer ser aquilo? E as pessoas Aqui embaixo Queremos Ser cuidados É Sabe? É você ver Um médico Porque eu fiquei Nunca fiquei esperando Você ficar sentado ali E ver a situação Aquelas pessoas O médico passa Cadê aí? Cadê aí? Cadê aí com as pessoas? A pessoa entra A pessoa que vai receber algo Eu estou escutando A pessoa entrou E já saiu O médico O médico nem colocou Para a cara E apresenta Com lágrimas nos olhos Porque não tem O que fazer Tem remédio Não tem nada Então Gente Tá difícil Tá difícil Mas eu estou pensando Porque hoje É esse louco no espírito E eu peço Para que vocês Façam uma coisa Que tem que ajudar A minha toalhinha Calma Calma Você fica Desesperada Não, viu? Nós precisamos pedir Uma coisa que eu aprendi No sábado passado Com as coisas Faz sangue Gente O Espírito Santo É um abraço de Deus Também um beijo Um dedo O Espírito Santo Eu abraço Lá no ano passado Nós cantamos A música Você me abraça E a tristeza vai embora Mas hoje Nós vamos fazer diferente Nós vamos pedir Para que Deus Na pessoa do Espírito Santo Ele simplesmente Nos abraça Porque olha É a única coisa Que nos consola hoje É a única coisa É a única coisa E vamos pedir as mães Me prende junto de ti Porque se o Espírito Não nos prender Nós vamos sair E vamos deixar novamente Sabe? Peço para que o Espírito Te abraça forte Neste momento Você que recebeu Um diagnóstico De alguma doença Que grave Você que acabou De perder o emprego Você que está prestes A ser divorciado A sua mulher Do seu marido Você que também está prestes A abandonar a sua missão Dentro da igreja Peça Senhor Abraça-me bem forte E me prende junto de ti Não me deixe Beber longe de ti Sabe? Esse Espírito Quando desce em nós Como diz Paulo É Ele que nos inspira A ter este temor A ter essa piedade E poder chamar Deus de Pai Então peça Fala assim comigo Pai Abraça-me bem forte Abraça-me bem forte E me prende junto a ti E me prende junto a ti Não me deixe Não me deixe Ir para longe de ti Ir para longe de ti Pois não sei viver sem o teu amor 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 Eu acho que essa letra Vamos cantar Cantar esse jeito Se abrace Me faz Ir para abraça-me bem forte E me prende E me prende E me prende junto a ti Não me deixe ir para longe de ti Não me deixes ir para longe de ti Viver sem teu amor Vamos cantar de novo Pai Meu pai Meu pai Abraça-me bem forte E me prende bem junto a ti Que me deixas Não me deixes Para longe de ti Pois não sei Pois não sei Viver sem teu amor Agora você vai dizer só isso Eu não faço, meu pai Meu pai Meu pai Ah papai Ah papai Já não sei viver sem ti Já não sei viver sem ti Meu pai canta Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Já não sei Já não sei Viver sem ti Mais uma vez Eu vou cantar Meu pai Já não sei viver sem ti Já não sei viver sem ti Isso Gente Vocês entenderam O que o padre está querendo dizer? Cada um aqui tem os seus problemas Sabe, se nós não desventualizarmos a nossa vida Ela não tem mais sentido nenhum É por isso que O padre chora Não porque é burro Porque às vezes eu me sinto de mãos atadas E não poder ajudar da maneira que deve ser ajudada E eu sei que se não for pela força do Espírito É mais fácil É mais fácil quando te deixar tudo É mais fácil deixar o ministério Porque sofreram por decepções entre a igreja É mais fácil a gente chutar tudo Vamos largar tudo Não Mas gente Vamos olhar para a igreja nascente Todos estavam com medo Mas quando receberam a força do alto Eles começavam a pregar o Evangelho sem medo Muitos foram decapitados Muitos foram mortos Muitos derramaram sangue por causa do Evangelho Por que nós não podemos também derramar sangue? Por que será que nós não podemos sofrer um pouco? É só saber Pedir ajuda a pessoa certa Sabe Eu acho que se estivesse sozinho lá Faço como eu ontem Sabe, sem voz Acho que amanhã eu não vou nem tentar se levar à missa De repente eu fui lá na capela Coloquei essa canção Sabe, me senti totalmente abraçado por Deus Novamente É sempre bom fazer essa experiência O abraço de Deus O abraço do Espírito em nós Porque olha Eu não sei entender o Senhor Não sei Eu fico pensando Se um dia Eu deixar, né A batida Isso eu não vou fazer, rapaz Não Porque eu amo Mas eu penso O que seria Do Tiago sem Deus? Não o Tiago sem a batida O que seria do Tiago sem Deus? O Tiago sem a igreja Que lhe aprendeu a amar Abraça-se Abraça-se Deixe Deus te abraçar nesta manhã Com a escraça descida do Espírito Santo Hoje e agora As asas do Espírito Agora Chegando pertinho de você Vamos ficar de pé Se você é povo Como um padre E chorou Deixa o Espírito Enxugar as suas lágrimas Agora você vai Abrindo seus braços Abra E deixa O Espírito Santo Te abraçar Viva esse momento Intensamente E eu vou Enquanto a gente vai Cantando essa música Eu vou passando Pela Os corredores E Talvez eu te abraça Não por instinto Mas Por ordem do Espírito Para que você receba Um abraço do Espírito Nesta manhã E vai cantando Meu Pai Abraça-me bem forte E me prende Um beijo Pai Não me perdi Para onde perdi Pois não sei E viver E viver Amor Meu Pai Abraça-me bem forte E me prende E me prende E me prende Não me deixe E me prende Para onde perdi Pois não sei E viver E se Amor Amor Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Já não sei viver sem ti Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Já não sei viver sem o teu amor Meu pai Abraça-me bem forte E me prende bem junto a ti Não me deixes Não me deixes Não me deixes Para longe de ti Pois não sei viver sem teu amor Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Já não sei viver sem ti Meu pai Meu pai Eu nunca mais Já não sei viver sem Teu amor Não deixe de cantar. Continua cantando. Meu pai, abraça-me bem forte Que me prende bem junto a Ti Não me deixe dizer Para onde perdi Já não sei viver sem Teu amor Meu pai, abraça-me bem forte Que me prende bem junto a Ti Não me deixe dizer Para onde perdi Meu pai, abraça-me bem forte Meu pai, abraça-me bem Já não sei viver sem Teu amor Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai E para encerrar Enquanto a Luana cantava no finalzinho Ela entendeu Dizendo Amém Eu aceito 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 Amém Meu pai 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 Amém Pode continuar tocar no teclado Nós vamos Profeçar a nossa Por esta maneira Recebendo este abraço Deus Que nós decidimos Continuar Não importando as circunstâncias Pernamente Criado Em Deus Pai Todo mundo Criador Do céu Da terra E em Jesus Cristo Seu Únimo Vim Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Nosso Pulaço Foi Crucificado Mortos Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar os vivos Dos mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na Resurreição Da carne Na vida eterna Agora vocês vão receber A unção Com óleo Pai De finita bondade Dignei santificar E abençoar Esses olhos Para que possa ser O alento Do sofrimento Desses vossos filhos Não é um sacramental Mas que possa ser Neste instante Um alívio Nas dores Dessas pessoas Que eles possam sair aqui Ungidos Deste Santo Óleo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Então vocês vão receber O óleo Apenas Em uma das palmas das mãos Vamos só colocar Um pouquinho de óleo Em você E você Esfrega Na sua mão Tá bom? Nas duas mãos Então por favor Quem for me ajudar Os diáconos Seminaristas Podem vir aqui Os ministros Que vão me auxiliar Também Gente Nós vamos agora Então Direto para o nosso ofertório Se você é dizimista Vai ofertar o seu dizimista Você coloca na cestinha Da sacolinha de oferta Por favor Passamos O nosso Oferdão 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 De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Que era trigo Que alguém plantou Depois colheu E depois tornou-se em salvação E deu mais vida E alimentou o povo meu Eu te ofereço este pão Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço este pão Eu te ofereço meu amor Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Que era fruto Que alguém plantou Depois foi meu E depois Pois encheu-se de carinho E deu mais vida E deu mais vida E saciou Do povo meu Eu te ofereço Eu te ofereço Meu amor Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho Cada vez que eu venho Eu te ofereço Que eu venho Que eu venho Que eu venho E depois E depois tornou-se em salvação Que eu venho Me deu mais vida Que eu venho Me alimentou O povo meu Eu te ofereço Eu te ofereço Vim e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Vim e pão Eu te ofereço Eu te ofereço Eu te ofereço Por aí, irmãos e irmãs Para o nosso sacrifício Te aceito por Deus Pai, todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do teu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Conceda-nos ao Deus E o Espírito Santo Nos faça compreender Melhor O mistério Deste sacrifício Nos manifeste Toda a verdade Segundo a promessa Do nosso Filho Que vive e reina Para sempre Amém Que o Senhor Esteja convosco Que ele está com medo Com orações Ao alto O nosso coração Está em Deus É graças ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E a nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Lá nos geraça Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso Para levar A plenitude Os mistérios Pascais Abaixas hoje O Espírito Santo Provedido Em favor De vossos filhos Desde o nascimento Da igreja É ele que dá A todos os povos O conhecimento Do verdadeiro Deus Que une numa só fé As diversidades Entre as raças E as línguas Por essa razão Transmudando-te A alegria pascal Reclamamos Vossa bondade Dizendo A uma de vós Santo, Santo, Santo Senhor Deus O universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Vosso Filho Santo Deus do universo E tudo o que criaste Proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho Senhor nosso E pela força Do Espírito Santo Traes vida e santidade A todas as coisas Não se saia de reunir O vosso povo Para que nos ofereça Em toda parte Do nosso sol Um sacrifício Perfeito Santificai E o livro Nosso povo Por isso Nós nos suplicamos Santificai Por Espírito Santo As ofenadas Que nos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se torne O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho Em cima a nós Que nos mandou Celebrar este mistério Santificai Nosso Filho Nosso Filho Que nos mandou 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 Graças E o partiu E deu A seus discípulos Dizendo Do Pai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos E o graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebe Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Celebrando agora O Pai A memória Do vosso filho Da sua paixão Que nos salva Da sua gloriosa Ressurreição E da sua ascensão Ao céu Enquanto esperamos A sua nova vinda Nós oferecemos Em ação de graças Este sacrifício De vida E santidade Olhai com bondade A oferenda Da vossa igreja Reconhecei O sacrifício Que nos reconcilia Convosco Concedei Que alimentando-nos Com o corpo E o sangue Do vosso filho Sejamos repletos Do Espírito Santo E nos tornemos Em Cristo Um só corpo E um só Espírito Que ele faça De nós Uma oferenda Perfeita Para alcançar A vida eterna Os vossos santos Virgem Maria Mãe de Deus São José São Esposo Os vossos apóstolos E mártires E todos os santos Que não cessam De interceder Por nós A vossa presença E agora Nós nos obrigamos Ó Pai Que este sacrifício Da nossa reconciliação Estenda a paz E a salvação Ao mundo inteiro Firmai na fé E na caridade A vossa igreja Enquanto caminha Deste mundo O vosso servo Papa Francisco O nosso bispo Dom Júlio Com os bispos Do mundo inteiro O clero E todo o povo Que conquistaste Atendei as preces Da vossa família Que está aqui Na vossa presença Reuni em vós Pai de misericórdia Todos os vossos Filhos e filhas Dispersos Pelo mundo inteiro Acolhei com bondade No vosso reino No vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida E todos os que morreram Na vossa amizade Lembremos hoje Sétimo dia Que José Firmantino Unidos a eles Pois esperamos Esperamos também nós Saciados eternamente Na vossa glória Cristo Senhor nosso Por ele Dás ao mundo Todo o bem E toda a graça Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vossa Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Amém Obedientes a palavra do Salvador E formados por seu divino ensinamento Ousamos dizer Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja a rei Para a vossa vontade Assim na terra Como no céu Como o nosso De cada dia Nos dai hoje Percoai As nossas doenças Assim como nós Percoamos A quem nos tem O pedido E não nos deixe Sair em Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Daí Segundo o vosso Desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Como Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre Convosco Convosco Onde Cristo Nosso Pai Onde Onde De Deus Que tiras O pecado Do Pouco Onde De Verdade Onde De Deus Que tiras O pecado Do Pouco Tem de Verdade Condeiro De Deus Que tiras O pecado Do Pouco Dá-nos A Paz Dá-nos A Paz Dá-nos A Vossa Paz Dá-nos A Paz Não é pra receber Eucaristia ainda Eles só estão se posicionando A promessa de Jesus É que Ele estará conosco Todos os dias De nossa vida Eles estamos convidados Para participar deste português Eles o português de Deus Que tiram O pecado Do Pouco Senhor Eu não sou digno De Refeita Em Minha Morada Mas Sei com a Só Parabéns Se Salva Se Arrece Vamos lá. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. 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 Silvio Santana. Servia, pode vir. Sem medo de ser feliz. Venha. Pode descer aqui que nós vamos fazer a oração. Pode passar para ela. Isso. Seja missionária, viu? Deixa de levar a imagem, visite as casas. E vamos fazer a oração dos 300 anos. Juntos, Senhora Aparecida, Mãe Padroeira Em vossa singela imagem, há trezentos anos Apareceste estas redes dos três benditos pescadores No rio Paraíba do Sul Como sinal vindo do céu, em vossa cor Vós nos dizeis que para o Pai não existem escravos Apenas filhos muito amados Diante de vós, Embaixadora de Deus Rompem-se as correntes da escravidão Assim, aquelas redes, passagens para o coração E a vida de milhões de outros filhos e filhas vossos Para todos tem de sido benção Peixes em abundância, famílias recuperadas Saúde alcançada, corações reconciliados Vida cristã Nós vos agradecemos tanto carinho, tanto cuidado Hoje, em vosso santuário e em vossa visita peregrina Nós vos acolhemos como Mãe E de vossas mãos recebemos o fruto de vossa missão entre nós O vosso Filho Jesus, nosso Salvador Recordai-nos o poder, a força das mãos postas em prece Ensinai-nos a viver vosso jubileu com gratidão de fidelidade Fazer de nós, vossos filhos e filhas Irmãos e irmãs de nosso irmão primogênito Jesus Cristo, amém Eu te envio, em nome do Pai e Filho do Espírito Santo Então vocês ficam aqui, os ministros, o cerimoniano Só o diácono sobe Só o diácono sobe E agora nós vamos fazer o rito Para apagar a vela, o sírio pascal Nós acendemos o sábado santo E agora nós apagamos Apagamos o sírio Mas a chama do Espírito continua em nossos corações Este é o significado deste momento Irmãos e irmãs Na noite da vigília Aclamamos Cristo, nossa luz E acendemos o sírio pascal A luz do sírio nos acompanhou Nestes cinquenta dias do tempo pascal Hoje, dia de Pentecostes Ao concluir o tempo da Páscoa O sírio será apagado Este sinal nos é tirado Para que, educados na escola pascal Do mestre ressuscitado Nos tornemos a luz de Cristo Que se radia Como uma coluna luminosa Que passa no mundo Para iluminar os irmãos e irmãs E guiá-los no êxodo definitivo Rumo ao céu Agora eu vou dizer A luz de Cristo E todos respondem Demos graças a Deus A luz de Cristo Demos graças a Deus Agora o diácono vai apagar Sírio por sírio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Isso. Depois que eu parei terminar essa oração, vocês vão dizer bem forte, amém, aleluia, tá bom? Dignar-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, que em nosso templo elas refugiam constantemente, alimentadas por vós que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Vós que viveis e reinais para sempre, amém, aleluia. Aleluia, isso. Agora nós vamos nos preparar para a processão de saída. Logo após nós teremos também a bênção dos cavaleiros, cavalos, cavalos, cavalos e cavaleiros. O cavaleiro também é cavalo, tô brincando. Então eu peço para que os coordenadores de comunidade peguem os sírios. Olha, eu acho que trocou, viu? Depois tem que ver. A hora que chegar lá. Mas foi trocado. Então venham aqui pegar os sírios, por favor, os coordenadores. Os bandeireiros podem pegar as bandeiras. Vamos organizar agora para sairmos. Fiquem aqui, queridos. Os sírios também fiquem aqui um pouquinho, que eu vou explicar. Quem está com a vela da São Roque? Quem está com o sírio da São Roque? Está por aqui? Pega lá para sair. É o seguinte. As bandeiras já podem ficar posicionadas ali no corredor, voltado para o altar. Até o centro lá, por favor. Os corredores. Vocês vão me voar o altar. Alguém pega o da matriz aqui, que é da capelinha, por favor. O guardão da luz, só o da capelinha. Agora vocês vão fazer a mesma coisa. Vamos até ali. Corredor. E voltem para o altar, tá? Vai receber a menos. Se voltem para o altar. Aí, isso. Ok. Depois, vamos aqui, né? Não estou esquecendo que a gente vai dar a mesma dos cavalos. Gente, só tomem cuidado. Se você chegar perto do cavalo, ele avança, hein? No passado, avançou em mim. Então, cuidado. Não chegue muito perto, não. Mas se você é feio, mais que ele avança. Se você é bonito, pode ficar tranquilo. Mas se você é feio, ele avança. Oi? Não. Inclinai-vos para receber a bênção. Bem bonito, gente. A cada prece, vocês respondem? Amém. Bem bonito. O Senhor esteja convosco. E esteja convosco. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Pode ser mais forte, hein? Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aê, isso aí. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perceberá na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Ajudem o Padre agora. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Bem bonito. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. 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 O mundo destruir e avivar em nós o primeiro amor Como entender costes, vem viver em nós Nos unindo à criação, a Deus amaremos Enviai meu santo Espírito, Senhor Enviai meu santo Espírito, Senhor Isto sim é uma seleção Entrosamento, agilidade, um time que está ganhando há mais de 20 anos Materiais de construção Jardim Clarice, as melhores marcas e sempre o melhor preço Atendemos toda a região Faça seu orçamento, 3243-5857 Mercado e açougue Jardim Clarice Padaria, açougue, frios, utilidades domésticas Economize Mercado e açougue Jardim Clarice Na rua Júlia Matiz Domingues 979 Ent A janeldinha A janeldia Na rua Jardim Clarice A in A A Legenda Adriana Zanotto